Preciso arrumar um menino aqui, deixa eu ver, menino, 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 achei aqui, tá aqui ó, ele já sabia que eu ia fazer isso com ele, vem cá, ó o tamanzinho dele, o menino, eu quero pedir uma saúde para o bispo Márcio, da TV Reino, o menino, seu filho, seu neto, pode ter feito o que for, põe a mão na cabeça dele, e abençoa ele, fala assim, esse aqui é o meu filho Marcinho, ele é inteligente, obediente, bonito, ele é meu amigão, você já chamou seu filho de amigão? Já chamou seu neto de amigão? Meu amigão, esse cara vai vencer na vida, esse cara vai ter um carrão, vai me dar carona, esse cara vai ser feliz na vida sentimental, esse cara, aí as vezes o menino entende isso, aí você volta de novo no que ele entende, esse cara é muito bonito, é bonitão, é, ô Deus me perdoa, é bonitão? Bonitão, bonitão. Então é bonitão, esse cara é bonitão, porque a primeira pessoa que tem que achar você bonito é você mesmo, sim ou não? Você se acha bonito? Você é lindo, lindo, a cara do pai, minha cara. Então, comece a ser instrumento de bênção na sua casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto